Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de camionetes do YouTube. O seu canal preferido de camionetes do YouTube. É isso aí, moçada. Seu canal preferido. Vocês falam assim, não, deixa eu fazer barulho, Netão. É legal o barulho. Muito bem. Eu falei pra gente, soca o pau aí do barulho, milionário. Manda bala. Moçada, camionete de inscrito do canal. É isso aí. Hilux de inscrito, moçada. Vai trocar óleo do motor, filtros, troca óleo de câmbio. Como eu tava numa correria santa aqui, vendo um outro carro ali. Quando eu chego aqui, o Mister. E o pessoal tá com bullying, com o milionário, com o Mister, né bilionário. O Mister Hilux, moçada. Ele já trocou o filtro, já tirou o óleo, já colocou o filtro novo e já colocou o cárter no lugar de volta. Olha aí. O cárter no lugar. Pintou o protocolo Águia. Deixa eu ver aqui, ó. Tá até fresquinho de tinta ainda. Protocolo Águia. Descarbonizou. Higienizou. Olha lá, moçada. A limpeza lá no berço da junta. Tá vendo? Esse é o milionário, moçada. O Mister Hilux. Tão tirando o óleo com ele, moçada. Toda hora. E o Mister, o Mister, né milionário. É o que inventa. Isso aí foi ele ali mesmo, ele andando. Nem olha pra cá. Olha lá, olhou. Ele mesmo. Ele inventou isso aí. Moçada, mas vale um registro aqui, moçada. Essa caminhonete aqui é de um inscrito nosso de Nova Mutum. Certo? Ele acendeu a luz do ABS, Eugênio? Isso. Acendeu a luz do ABS e ele tinha um diagnóstico de troca do rolamento da ponta de ex traseiro. Do rolamento traseiro. Ele veio pra trocar, inclusive. Ele tava indo buscar a peça, né, Eugênio? Isso. Natália, pra ir lá pra cima. Ia lá buscar a original, o rolamento. Aí ele falou, trouxe aqui, a gente olhou, falei, vamos olhar. Moçada, era só o chicote. Em outra oficina condenaram o rolamento. Chegou aqui, era só o chicote, moçada. Já emendou. Já emendou. Olha, deixa eu ver aqui. Desse lado aqui. Onde que foi o melhorário? Aqui? É, eu cheguei o sensor tudo pra testar, porque tava quebrado bem assim. Tá indo na emenda. Bem nessa emenda aí. Aí tá indo, moçada. Bem na emenda do chicote. Ele tirou pra testar, né? Tirou, limpou. Tranquilo. Aí descobriu o chicote reventado. Bem que assim, ó. Soldou, fez a emenda. Sarou a caminhonete. E ele veio pra trocar o rolamento, moçada. Aí eu falo. Protocolo Águia. Já pensou? A gente poderia trocar o rolamento. Ou nem trocar o rolamento. Certo? E cobrar o rolamento. Cobrar a mão de obra. Ou só emendar o fio ali. E... E... E ele ia achar que tinha tudo sido trocado. Mas não, moçada. O milionário foi olhar antes. E descobriu só o chicote. Então, rolamento. Tem nada de rolamento estragado aqui. Nada. Somente a parte de chicote do ABS. Top, né moçada? Protocolo Águia. É isso aí. Aí já tiraram o filtro do... O óleo do câmbio. Por acaso, aquele óleo que tá ali é o dela. O vestígio aqui. O filtro assim. Aí, ó. Vira ele assim, melhor. Vamos ver se dá uma... Pra gente ter uma base. Como é que tava esse óleo? Já saiu tudo, moçada. Mas, ó moçada, dá o óleo do câmbio. Olha, olha aí. Na mão do milionário. Olha, ó. Como é que tava bem queimado já. Tá vendo? Ó o filtro queimado aí. Trocou o óleo do motor. Já soltou também? Já. Vai trocar tudo agora o filtro? Sim. Então, moçada, vamos fazer agora o quê? O protocolo Águia. Certo? Protocolo Águia. E por que que ele está ali? A dupla Matusalém. Fresh Neg e milionário. Que o proprietário dela, o gentil, rapaz. Pensa num... É um grande homem. E um homem grande. E aí o que acontece? Você tá rindo ali, ó. Ele quer voltar hoje pra casa. E já é umas 15, 30 mais ou menos. Eu falei, cara, pra gente terminar hoje tem que agarrar na orelha dela aí. E tem que ser a dupla Matusalém. Então ali agarrados na orelha os dois. Eles já soltaram o óleo do motor. Já soltaram os filtros. Já tirou do câmbio. Vamos fazer o protocolo Águia. Você já conhece. Aqui. Olha lá. A Fresh Neg já tá tirando o alojamento do filtro de ar ali pra... Pra... Fazer a troca. Certo? O milionário tá tirando o filtro de combustível também. Pra fazer o protocolo Águia. Bandejinha. Olha ele, moçada. Olha que concentração do Fresh Neg, moçada. Olha a perícia dos movimentos. Olha a categoria, moçada. A experiência de quem sabe exatamente aonde vai. E cada parafuso, cada porca que deve ser solta. Esse homem tem um torquímetro nas mãos. Não é, Fresh Neg? Tá certo. O muso tá ali. Olha lá, muso. Olha lá. Você tá fazendo barulho, né, muso? Muso, você ficou fazendo barulho na porta. Quem foi, muso, que você fez aí? Você ficou pra lá e pra cá na porta? Passando. Barba de águia. Dá um grau lá. Ó, de um lado, o milionário tirando o filtro de combustível. Do outro lado, o Fresh Neg tirando o filtro de ar. E claro, né, o filtro de ar já foi tirado. Ela tá tirando agora o alojamento pra higienizar, lavar no protocolo Águia. E aqui, o milionário fazendo o mesmo procedimento no filtro de lubrificante. Filtro de combustível. Olha a concentração, moçada. Dupla maturidade. Vou até me afastar, só pra vocês olharem os dois, moçada. Moçada, olha aí. Olha essa categoria toda, moçada. Hilux 2017. Então, quantos quilômetros? Vou ver já, já. Se eu não falar quilometrais, vocês têm um supito, né? Percebam esse momento épico da manutenção automotiva 4x4. Olha o milionário. Olha só. Abre aqui, meu irmão. A gente vê como é que tava esse filtro. Faz até um tempo, já que a gente não olhava um fio de combustível por dentro, né? Milionário ali, toda a sua habilidade, toda a sua categoria. Ou como diz o amigo meu, na sua catilogência. É categoria com inteligência. Gostou dessa aí, catilogência? Gostou, milionário? Gostou. Vamos ver qual é o lado disso, ó. Tá tranquilo, moçada. Dizio tá... Não tem sujeira. Olha lá, vocês viram passando a sujeira ali? Olha ali, ó. Ó. Olha lá, ó. Vamos ver lá dentro. Olha lá, moçada. Olha lá no fundo, ó. Vocês tão vendo a sujeira no fundo? É de ver... Olha lá. Olha aí, olha a sujeira vindo. Vai derramar. Olha aí, moçada. Moçada, não. Meu polvo, né? São meus olhos ou essa sujeira é meio brilhosa? Parece que tem um pó desindir. Acho que é do dízio mesmo. Tá vendo, moçada? Agora o protocolo água de lavagem do alojamento do filtro de combustível. Certo? O filtro vai ser trocado. Faz tempo que eu não falo uma frase que eu aprendi lá na Automec. Certo? Filtro bom dura pouco, tá? Filtro bom dura pouco. Se o filtro for bom, ele faz baixa quilometragem. Se o filtro do seu carro faz alta quilometragem... Ah, netão, meu filtro tá com não sei quantos mil quilômetros, eu não troco. Saiba que seu filtro é ruim. Porque o filtro, basicamente, ele tem que reter impurezas. E se ele for bom, ele retém... Você coloca um dízio muito contaminado, ele for bom, o filtro vai entupir o filtro e o carro não anda. Certo? E digo mais. Filtro você tem que trocar daquela maneira ali, quando ainda está limpo. Você não pode esperar entupetar todo o sujeiro, entupir e... Não. Deu a quilometragem de troca, manda trocar. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu aconselho a troca de filtro de combustível. Esse que vocês acabaram de ver a gente desmontando aí. Com 5 mil quilômetros, certo? O óleo de motor é pra 10 mil, ok. O óleo de motor e filtro de lubrificante, 10 mil. Mas o de combustível faz uma troca no meio período, beleza? Vamos ver o KM dela aqui, deixa eu ver se é dela. É ela mesmo, sabe? 98.649. 98.649, beleza? Ó, serviço que eu falei pra vocês, ó. Revisar a escuta ABS, tegnostro eletrônico, revisão. Troca do óleo de câmbio. Tá vendo? Então essa câmera, ela veio com um defeito de ABS. O... O inscrito foi procurar manutenção de Toyota. Caiu no canal. Também, todo mundo que entra no canal, você imagina que é de São Paulo, Rio de Janeiro. Quando o cara percebe que é de Sinop, então, portanto, eu vou sempre falar Sinop. Sinop, Sinop do vídeo. Pra saber quem é daqui. E eu vou mostrar lá, ó. Eu amo Sinop, tá vendo? Aí o cara fala pra você, que canal é de Sinop, hein? Olha lá, Diogão, Muso e Nino Chinês ali. Olha lá o Fast Neg. Secando o alojamento do filtro de ar. Beleza, moçada? Moçada, não, né? Meu povo. Tem gente reclamando que eu falo muito, moçada. Aí se eu passar pra meu povo, eu vou falar muito meu povo. É isso aí. Moçada, olha essa força-tarefa aqui. Olha que privilégio aqui. Milionário. Muso. Menino Chinês. E Flash Neg. Olha aí, moçada. Os quatro, moçada. Fazendo mutirão. Força-tarefa pra entregar essa Hilux ainda hoje. Diogão tá ali que... Olha lá. Fala aí, Diogão. E aí, moçada do BDA? Eu tô no café. Ô, Diogão, tem um cara que tá reclamando que eu falo muito moçada, cara. É? Ele falando que eu... Ele disse que moçada é de mulher. Eu vou chamar de meu povo agora. Alô, meu povo! Alô, meu povo! Olha aí, moçada. Vocês acompanharam. Aí eu falei moçada já. Olha aí, ele mesmo, moçada. O Muso. Muso, o pessoal falou que se você não aparecer no vídeo, Muso. Pessoal, as crianças, Muso, já querem assistir. E quando você aparece, Muso. Eu abraço a todas as crianças aí do canal aí. Moçada, protocolo águia. Limpeza do alojamento do filtro de ar. Limpeza do alojamento do filtro de combustível, moçada. Beleza? Olha aí, tudo certo, moçada. Força, tarefa, águia. Aí, moçada. E aí, como esse carlê é pra hoje, a gente deu uma apediantada dos outros. Ó, tem essa bandeirante aqui, orçamento brutal. Rai Luquinha, orçamento brutal. Deventona, motor. Tem vídeo. Essa D20 tem vídeo. Essa S10 tem o vídeo próprio. Essa outra S10 aqui também tem vídeo próprio. Essa bandanazinha não comeceu o vídeo. Se der serviço, vai ter. Essa pajeiro preto aqui tem o vídeo também. Certo? Descarbonização. Essa S104 branca tem vídeo também. É descrito. E é um vídeo de sabadão essa aqui. E é, lão, moçada. A garbosa. Então, garbosa. Moçada, dá uma olhada. Tá na reta final não, moçada. Acho que tá quase pronta. Falta uma outra coisinha só. Olha como é que ficou a roda aí, moçada, depois de pintada. Gostaram? Não, mas eu não posso mostrar a garbosa nesses vídeos. Eu tenho vídeo dela, né? Vou mostrar o vídeo da garbosa. Beleza, moçada? Então, tá aqui o carro do gentil. Moçada, já que é inscrito no canal, sabe o que isso significa? Que daqui a pouco pergunte ao mecânico netão. Moçada, olha o capricho do milionário dando aquele talento ali com limpa contato. É muito capricho, né, moçada? É diferenciado. Olha o Mr. High Looks aí. Moçada, como vocês acompanharam, então não correria a santa. Fui atender um outro serviço ali. Ele tá encaixando na mangueira ali. Dá pra mostrar o pingo do óleo novo aqui, gente? Será? Será que sai um pinguinho de óleo novo ali na mangueira? Ó, moçada, deixa eu ver se sai um pinguinho de óleo novo ali, deixa eu ouvir. Já tá feita a diálise. Já fez todo o procedimento já, moçada, da troca do óleo do campo. Tá tudo pronto. Vamos ver se sai alguma coisinha ali. Olha lá, moçada. Ó. Olha lá, moçada. Limpinho, pode colocar, amiga. Obrigado. É muito boa vontade, né, moçada? Além de tudo, tem o coração do tamanho do mundo esse rapaz. Não troco por nada. Né, Mr. Por que você quer tirar onda com ele? Hashtag de Mr. aí. Tira onda, tirou o Mr., né? Aí, gente. O bilionário ali, ó. Agora vai fazer o que, moçada? Agora é hora de fazer. Colocar no nível, aquecer, completar, colocar no nível e aquecer e deixar no style. Aí o pessoal falou assim. Ah, tem que mostrar como é que acerta o nível, Neto. Mas esse é segredo industrial, né, moçada? Algumas coisas a gente tem que segurar. Segredo profissional. Você não pode querer saber de tudo. Se não, você não traz o carro aqui, vai. Beleza? Tem uns pessoal aí reclamando, falando. Que tá com problema de troca o óleo, fica dando soco. É problema de nível baixo, tá? Então é isso aí, moçada. Olha lá o carro do Gentil. Olha ele, ó. Ele, o milionário. E o Flash Negri aqui conversando sobre o freio traseiro, moçada. Beleza? Então é isso aí, moçada do BDA. Carro de inscrito. Se é carro de inscrito, vai ser vídeo de sabadão. Isso é vídeo de sabadão. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Moçada, olha aí. Protocolo Águia no freio traseiro agora. O milionário olhou aqui naquela revisão básica. Viu que a sapata tava gasta. Olha aí. Já tirou fora aqui. E adivinha quem tá fazendo o serviço de troca de sapata? Quem? Quem? Quem tá mexendo na sapata? Você consegue adivinhar, por essa cinturinha, esse jeito de se movimentar, essas patinhas? Ele mesmo! Olha aí. O moço! Olha aí. Gostou do cinturinho, moço? É. Essa é a pessoa que vai gostar, viu? Olha aí, moçada. Tô se desmontando aqui. Vamos lavar o espelho. Vocês conhecem o Protocolo Águia. Vamos dar aquele talento aqui no espelho. Vamos fazer aquela higienização. Olha o milionário aqui, moçada. Olha o peito de aço. Agora, olha o peito de aço, moçada. Olha aí. Você pintou, já? Moçada, pintou o peito de aço. Vou até ficar embaixo pra vocês olharem. Olha só. Pintou o peito de aço. Vai dar um contraste com... Olha o restante da camionete. Olha o restante da camionete. Olha o peito de aço. Claro que o Zé Frisinho vai falar que eu tenho que lavar essa camionete embaixo inteirinha, moçada. Ele não vai... Se eu falar, ó, lavei o peito de aço e pintei. Não, não, não. Tem que lavar a camionete embaixo inteira. Tá certo. Olha aí, moçada. Protocolo Águia. 100%, né? E a camionete que tá no ar aí, moçada, funcionando, eles vão acertar o nível agora e aquecer o óleo e acertar o nível. Netão, você não vai contar como é que faz? Não, eu não vou. Não vou contar. Moçada, olha lá o protocolo Águia. A baba de Águia. Olha lá. Passou lá no semelho, ó. A graxa branca, a baba de Águia, por causa daquele barulho tradicional ali no jeito do defletor. Outro nível, né, moçada? Outro nível. Aquela geral, moçada. Já colocou... O pessoal já colocou óleo no motor, trocou os filtros, já tá tudo 100%. Já fizeram todo o protocolo Águia aí. Beleza? É isso aí, moçada. Meu povo do BDA. Vai ser meu povo do BDA. O que vocês acham? É isso aí. Lembra do cliente número 3? Pois é. O filho dele, o Andrei Missassi, trouxe o carro aqui e falou, Netão, eu quero que você faz no meu carro o protocolo Águia, hein? Protocolo Águia. Olha o carro dele, o Ninho. Olha aqui, tio, pro seu carro. O que há de melhor, meu amigo? Repsol. O menino chinês, ele tá agarrado na orelha. Já que é vídeo de sabadão, tem que ser surtidão. Olha o menino chinês. Aqui, moçada. Agarrado na orelha. Olha só, moçada. Toda a técnica do menino chinês ali. Trocando, olha. Como no velho tempo, hein, China? Como no velho tempo. Moçada, esse aqui tá me lembrando daqueles postos. Eu tava em posto de gasolina, era assim que trocava óleo. Dera, China? Já tá bom em posto também, China? Não. Aí, moçada. Vamos daquela geral aqui do carro. Não é tão na rampa, dá pra geral? Dá, moçada. Sempre dá. É só querer. Vamos olhar aqui. Aí ele falou, graxa azul. Aí eu falei, ó, graxa azul não vai dar. Por quê? Por causa do... Não tem cardan. Não tem o que graxar nesse carro. Então, aqui vai ser só a troca de óleo. Carro de inscrito. Vai ser vídeo de sabadão. Fazendo aqui com o que há de melhor, moçada. Com o que há de melhor. Na... Na manutenção automotiva. Menino chinês agarrado na orelha. Vamos dar uma geral. Beleza, moçada? Vídeo de sabadão tem que ser sutidão com dois carros de inscrito. Uno... Uno modelo cubo. Como é o nome desse Uno aí? Moçada, e aqui na sala de justiça? Enquanto isso, na sala de justiça. Ele mesmo. Flash Neg. Vou ficar de frente assim, moçada. Olha a habilidade dele montando o conjunto de sapato de freio, moçada. Esse é o Flash Neg, moçada. Agarrado na orelha. Ele é o Mister. Vou aguentar o apelido dele também. Deixa eu pensar aqui. Vai ser o... Senhor do Toyota. Senhor do Pão de Coco. Senhor do Pão de Coco. Vamos lá, moçada. Tá ficando barulho ali? Esse é o Muso. O Muso já tá agarrado na orelha. Olha lá o protocolo águia sendo elaborado. O Muso. Você está aqui agora, Muso. Olha aí, moçada. Show, né? Nota 10. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. 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 Doesn't конечно. Sem hope. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tá. Certo? Vamos fazer aqui. Camionete por dentro. 100%, né, moçada? Pronto. A etiqueta da águia. Olha lá. 98, data. A próxima troca, 108. O óleo do campo é 50.148. Beleza, moçada do BDA. Seu canal de camionetes classe A. Então é isso, moçada. Camionete pronta. Serviço protocolo A. Foi executado em todas as instâncias. E já que é vídeo com camionete de inscrito, então este é um vídeo de sabadão. Este é vídeo de sabadão. Hoje é dia de perguntas e respostas do BDA. O programa mais esperado da semana. O programa dos inscritos, onde você participa, questionando, discordando, perguntando, tirando dúvidas. Enfim, moçada, vamos lá. Agora, então, com vocês, pergunte ao mecânico netão. Pessoal, vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Tô com a garbosa. Tá vendo? Tô com a garbosa. Tô com a garbosa. Testando aqui. E olha só quem insistiu em vir comigo. Quem falou assim? A mãe dele falou assim, não, vamos lá no centro comigo. Vamos lá no centro. Vamos na loja que vende brinquedo. Ele falou assim, não, não, não quero ir, não. Olha quem veio comigo. O Miguel. Fala aí, Miguel. Gazinho, pode vir na loja com a mamãe, por favor, que tem um controle de controle remoto. Não, mas é um carrinho, né? E o meu quebrou, assim, tudo, umas duas coisas. Então, por que você não vai lá comprar novo? Aí, moçada, a mãe dele chamou ele pra ir passear no centro, pra ir ver o brinquedo. Ele falou, não, não, leva o Gabriel, o Gazinho, compra lá pra mim e eu vou andar de garbosa. Eu quero andar de garbosa hoje. Tá legal aí, meu filho, andar de garbosa? Sim. Vim com ela hoje na hora do almoço, dá aquela andada, começou a testar. Já tá quase pronta e aí ele falou, não, eu vou andar de garbosa. Show, né, moçada? Show, né? Como é que fala, meu filho? Como é que o mate fala? Então, garbosa. Fala de novo. Então, garbosa. Então, garbosa. A garbosa tá cheirosa? Sim. E tá legal aí? Sim. Então, beleza, fala aí. Garra na orelha. Garra na orelha. Bicada no like. Bicada no like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Agora pode fazer a música? Pode, agora pode. Agora vamos fazer a música aí, ó. Ele quer curtir o som também, moçada. Quer curtir o som? Sim. Então fala, vou curtir o som, papai. Vou curtir o som, papai. Então, garbosa. Tão garbosa. Vamos ligar agora o som. Bom, moçada, agora eu vou ligar o som, né? Beleza, falou. Então, garbosa. Mais um sabadão. É isso aí, moçada. Quando dá festa é sabadão, né? E o vídeo de sabadão vocês gostam, né, moçada? Vocês gostam demais do vídeo de sabadão, viu? Vocês viram aí o Miguel, moçada? Vocês viram o Miguel na garbosa? Vocês viram agora aí? Eu falei, eu não acredito nisso. O Miguel na garbosa, moçada. Ele dispensou passear com a mãe dele e foi falando, não, eu vou andar de garbosa. Aí o... Né, Miguel? Fala aí, tão garbosa. Tão garbosa. Garbosa. Tá lá, viu? Ele tá aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Então, moçada. O... Já que estamos falando de garbosa, amanhã, não perca, amanhã de manhã, nove horas de Brasília, mais um vídeo da garbosa. Como apagar a luz do T-Belt e uma palavra sobre vibração. Ai, criança, ó. Vibração no pedal de freio. Vocês vão ver uma... Aprendi um negócio com a garbosa. Aprendi algo com ela que eu julgava ser impossível. Aprendi com a garbosa. Então, no vídeo de amanhã, de manhã, mais um vídeo da série Garbosa 300 MKM. Moçada, eu já gravei o último vídeo, né, o da grande montagem. Moçada, na hora que eu falei, poxa, acabou o vídeo da garbosa. Deu até um... Mas, pelo menos, temos aí, né, moçada? Mais de 20 vídeos. Mas, na hora, a gente dá uma embargada na voz e você pensar, poxa vida, acabou o garbosa 300 MKM. Beleza. Moçada, essa semana, vocês viram, foi de polêmica. O vídeo de quinta-feira, eu não sei a repercussão dele ainda, porque eu estou gravando as perguntas na quinta. E o vídeo de quinta é da S10 e a pintura branca que descasca. O de segunda-feira foi do problema crônico de motor da Range. Os Fordistas ficaram indignados, moçada. Vocês vão ver aí. Hoje, polêmico. Um pergunte a mecânica não é tão polêmico. Vocês vão ver. Mas, antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Todo mundo já fez alguma compra pela internet, certo? Comprou algo? Peça pro carro? Uma camiseta? Uma bota? É... Enfim. Uma camisa do seu time? Quando a camisa chega, o carteiro te entrega. Geralmente é o carteiro. E te entrega o item que você comprou. Vamos lá, uma bota. Eu comprei uma bota. O carteiro trouxe a bota. Quando eu abri, a bota era rosa. Não era rosa. Era lilás. Lilás. Aí eu pergunto. O carteiro é culpado da bota ser lilás? O carteiro é culpado? Não, né? Eu comprei uma camisa do meu time. Não vou falar qual é. E a camisa não serve em mim. Eu vou brigar com o carteiro que me entregou a camisa? Eu comprei um emblema pra mim, pra um carro. E veio quebrado o emblema. Eu vou brigar com o carteiro? O carteiro fez a última entrega até chegar na minha mão. Eu vou brigar com ele? Não, moçada. Moçada, você não pode brigar com o mensageiro que está te entregando a mensagem. Não pode. Você tem que ver o problema, o conteúdo da mensagem, não é do mensageiro que te entregou ela, e sim do emissor da mensagem. É o que eu quero dizer com isso? É o caso do motor da Ranger. As pessoas estão indignadas comigo porque eu estou falando, eu estou, vamos dizer assim, estou divulgando, entre aspas, estamos questionando, estamos nos aprofundando nas causas do problema do motor de Ranger. E tem gente que está brigando comigo. Eu não consigo, vocês vão ver. Mas antes de mais nada, eu quero destacar, vamos começar bem esse assunto, muito bem inclusive, com o comentário do Mr. Calypso. escrito das antigas, certo? Escrito das antigas, muito antiga. Ele é bem comprido o comentário dele, eu vou ter que ler aqui na página, porque não coube no print inteiro. Mas eu vou ler aqui, é só olhar no vídeo da Ranger da semana, esse vídeo aqui, e você vai conferir lá o comentário dele na íntegra. Mas eu vou ler todinho, não vai caber todo o print, mas eu vou ler todinho. Ele disse assim, ó, Mr. Elipso. Netão, boa tarde. Vou lhe relatar minha experiência com a Ranger. Eu resido no interior, próximo à cidade de São Paulo, e, até me aposentar, viajava diariamente para a cidade de São Paulo para trabalhar. Eram ao todo cerca de 160 quilômetros todos os dias, ida e volta. Eu viajava com hatch pequenos, mas após um acidente, sério, que sofri na volta para casa, resolvi fazer esse caminho diário com uma Ranger nova que tinha na garagem. Foram oito Ranger, todas flex, com motores 2.3 e 2.5, compradas na mesma concessionária. Autonomia na rodovia Castelo Branco entre 9 e 11 quilômetros por litro. Picape sempre vazia, a quantidade ligada e 100 quilômetros por hora. Todas as revisões foram feitas na mesma concessionária onde as comprava. Me permitiam acompanhar as manutenções. Quase que todas as vezes que fiz as revisões programadas, ou encontrava uma ou duas Ranger Diesel, com uma caixa enorme de madeira ao lado. Troca de motor na garantia. Todas Diesel. Naquela época só vendia o motor 3.2. Quando me aposentei, comprei uma picape, dessa vez Diesel. Nem fui na concessionária Ford. O que eu já tinha visto, me bastava. As minhas Ranger Flex nunca me deram qualquer problema. Eu trocava a cada dois anos na mesma concessionária. Hoje tem uma Hilux SRX 2019. Ela está com 25 mil quilômetros. Troca o óleo e o filtro de óleo brificante a cada 5 mil. Carro de estrada. Eu moro em um condomínio de chacras ao longo da rodovia Castelo Branco. Nunca passo de 110 por hora. A Ranger é mais macia no rodar. Tem mais espaço interno. Os bancos são melhores. É mais estável. A multimídia é infinitamente melhor que a da Hilux. Mas, ele botou letras maiúsculas, mas ela quebra coisas importantes. Eu não confio na Ranger. Não me interessa o vendedor dizer que tem 5 anos de garantia. Se ela quebra, eu tenho que deixar na concessionária por dias ou semanas. É isso. Moçada, o Mr. Elipse, escrito das antigas, deu um depoimento dele. Proprietário de 8 Rangers. Ele falou, moçada, que usa a caminhonete a cada 2 anos, certo? Então, 2 vezes 8, 16. Por 16 anos, ele acompanha a história da Ranger. E, várias vezes, ele falou que encontrou motor e Ranger diesel com troca de motor. Mas, no final, é a palavra de ordem. Não importa se tem garantia. E os tempos que o carro vai ficar parado lá na concessionária. Quem vai bancar isso aí? E se você usa o carro para trabalhar? Se é uma ferramenta de trabalho. Se é um segundo carro seu, ok. Beleza, nada a ver. E se é o seu único carro? E se você está longe da sua casa? Se esse carro for de motor a 5 mil quilômetros de casa? Eu não sou contra Ranger, certo? Muito bem. Então, parece que você é contra Ranger. Não sou. Aí, o Marcarelli falou bem assim. Muito fácil fazer um vídeo metendo no pau e condenando o modelo. Quero ver, é fazer um vídeo mostrando e alertando os donos de Ranger sobre os problemas rotineiros e crônicos. Todos diagnosticados e esclarecer as manutenções preventivas. O carro está no mercado e é ótimo. Tem suas particularidades como os outros. Falta é profissional que entenda o assunto. Marcarelli, cara, eu faço isso que você falou. Primeiro, você já clicou no canal e viu todos os vídeos de Ranger? Não. Não, né? Eu já mostrei no canal o problema de Ranger de bomba, da mangueira. Já montei motor de Ranger e já troquei a bomba preventivamente. Você quer mais o quê? O que é que você quer mais? Segundo, você quer que eu faça um CSI no Ranger? Beleza. Você financia esse estudo? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou lá no Bruno, vou falar para ele providenciar para a gente uma Ranger de seguro, seguradora, com nota, com tudo, de baixada do Detran. Eu te mando o orçamento, você compra ela, manda entregar aqui e aí eu faço o estudo que você acha que a gente não fez nela. E você vai pagar tanto a Ranger quanto as minhas horas trabalhadas para passar um menu de serviços, um kit de resolução do problema. Você banca isso? E depois desse kit vai ficar na faixa dos seus 3, 4 mil reais para arrumar. Você pagaria esse valor para arrumar na sua Ranger? Eu não sei se você trabalha na Ford ou se é fã da Ford. Eu li um relato agora de uma pessoa que teve oito Ford Ranger. Oito! E viu tudo isso acontecendo. Agora vamos aqui falar o quê? Eu meti o pau na Ranger? Eu meti o pau na Ranger? Você tem certeza? Você assistiu o vídeo mesmo? Você não assistiu o vídeo? Eu mostrei um defeito na Ranger. E mais, o carro do Atila, esse, o nosso inscrito que está o carro batendo aí, eu falei com ele essa semana, após esse vídeo, e ele me falou que trocaram só o motor e o motor voltou a perder a força. Com o motor novo, o veículo já deu problema e já voltou para a concessionária. Com 66 mil quilômetros. Me explica. E agora? Como? Você pode me explicar? Eu realmente, eu acho que você não está acompanhando o nosso trabalho aqui, cara. Não está acompanhando. Você não está acompanhando. Tem vídeo de todos os defeitos crônicos, qual que são? Não é a bomba de óleo e a mangueira que estoura? Tem vídeo no canal mostrando tudo isso. Tem vídeo no canal mostrando todas as mangueiras que estouram. Todas não. As crônicas, aquelas que estouram, tem vídeo no canal. Você quer que eu faça mais o quê? O que está faltando é o profissional que tem do assunto. Está faltando as pessoas interpretarem aquilo que elas leem ou assistem. Isso está faltando. Bom senso. Tem que ter bom senso. Você está brigando com o mensageiro e não com o emissor da mensagem. Você tem que ficar dignado. Não é comigo que estão mostrando defeito da range. E sim com a Ford do Brasil. Aí eu te pergunto. É eu que tenho que esclarecer, diagnosticar ou é a Ford? Se a Ford já até tirou o time de campo do Brasil e não resolveu ainda? Por que eu teria que fazer? Me explica. E olha o que eu faço, hein? Olha o que eu faço. A maioria dos clientes aqui, até hoje só um, aceitou trocar bomba preventivamente e tem o vídeo das caminhões no canal aí. range e troca preventiva da bomba. Todos os outros, ah não, não precisa. Porque o serviço é caro. Tem que tirar o motor fora. Você está me entendendo, Marco Aurélio? Então, cara, eu acho que... Acho não. Eu acredito, tenho certeza. Foi muito feliz no seu comentário. Ao meu ver, um tanto quanto revoltado. Não sei por quê. Eu não estou inventando nada. Como eu falei para vocês, o carro do Atina foi trocado só o motor. E eu falei para ele, pede para trocar o motor. Bomba, bico, turbina. Trocaram só o motor. A caminhonete voltou a ficar. Deixou ele na estrada. E todo esse transtorno. Já ficou na estrada com a família? Você já saiu de viagem? E a sua caminhonete deixou você na estrada? O seu carro? Foi bom. A culpa é do mecânico? É de quem fabricou o carro? Aí a fabricante está lá dando garantia. Não dá garantia total. Para ele trocar tudo, trocou só o motor. Aí você quer as oficinas particulares, das quais a maioria das pessoas não gosta de pagar o valor que merece. Não reconhece, ou melhor, não reconhece o valor das oficinas particulares. Acabou de acontecer aqui agora. Acabou aqui agora um RAV4, 2.5, 4x4. Aquele importadão. Motor de Lexus e tudo. O filtro dele, 150 reais. Filtro turbificante. O dono não deixou trocar. Não deixou trocar. Troca só o óleo. Eu falei, mas não deixou. O carro dele, ele falou que é um absurdo. Com um filtro, 150 reais. No mesmo instante, ele estava no celular, gavando, é, comprou um barco. Paguei 55 mil. Bora, sabadão, já vamos direto para o Rio. O cara paga 55 mil num barco, que vai usar uma vez, três vezes por ano. No começo, você vai usar o barco, vai usar bastante. Depois, três vezes por ano, e olha lá. Mas não paga 150 reais num filtro. Esse é o problema. Você está brigando com o carteiro. Ou o mensageiro, que sou eu. E não com quem emitiu a notícia. Beleza, Marco Aurélio? Espero que você esteja vendo esse vídeo. E aqui vai ser... Está livre para expor sua opinião. Botei do Mr. Elipso e tem mais opinião. Não se esqueça. O carro do Atila, proprietário daquela caminhonete lá, deu defeito novamente. Após a troca do motor. Trocaram o motor e voltou a dar defeito. Isso é incrível. Alexandre Monteiro. Neto, um KZTE aceita substituir bomba semi-eletrônica por bomba de alta eletrônica? No! Não! Quer botar a bomba da Hilux 2005 e diante nas antigas? Não funciona. Não funciona, não dá. Por quê? Nossa! Impossível! Dá para colocar lá? Dá, mas tem que colocar bomba, bico, chicote, módulo. Meu Deus! Os bicos não cabem no cabeçote? Não, 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 não. Não dá. Alexandre Barros. Show netão pelas informações. Descobri seu canal porque desejo ter uma Hilux. Sempre tive boa impressão dessa marca. Boa sua clareza técnica. Parabéns pelo canal. Alexandre Barros, Guaratuba, Paraná. O Alexandre Barros também comentou no vídeo da Ranger. E falou que estava procurando na Hilux e gostou da clareza técnica. Ele achou que foi uma clareza técnica. O Marco Aurélio achou que eu estou atacando o modelo. Quem assistiu o vídeo da Ranger no dia da segunda-feira? O vídeo 534 do canal. Quem assistiu o vídeo? Eu denegri a caminhonete ou expus o problema? Comenta aí. Comentem aí. Agora, hoje vai ser um vídeo de debate. Beleza? Eduardo Chimenez. Assisti o olho sem sono. A live com o Fabrício Galvani da Olho no Olho. Fenomenal conteúdo. Palavra de orientação. Você é responsável pelo resultado das suas atitudes. Por isso, uso o Militec. A Railuguinha CR599 é minha e está paga. Parabéns, Eduardo Chimenez. Moçada. Você é responsável pelo resultado das suas atitudes. Não adianta me ligar aqui. Por exemplo, eu gravei hoje também, de manhã, o vídeo como magnetizar a chave de fenda. Então, em breve já vai estar para o canal. Assim que eu terminar ele, vai para o canal, certo? Assim que eu renderizar o vídeo, vai para o canal. Aí, o que acontece, moçada? Faça isso em casa. Eu falo no vídeo. Não faz, criança não faz. Tem que ser maior. Usa óculos de proteção. Vocês vão ver no vídeo tudo isso aí. Aí, eu me pergunto. Eu vou ser responsável se você fizer isso? Eu serei? Eu serei responsável por você colocar a Militec no motor ou não colocar? Eu serei responsável por colocar ou não colocar? Eu serei responsável por você colocar querosene no tanque? Eu serei responsável se você coloca o S10 na sua caminhonete ou o S500? Moçada, você é responsável pelo resultado de suas atitudes. Beleza? Palavra de ordem. Sensacional. E quem disse essa frase sensacional foi o Fabrício Galvani. Aquele abraço, Fabrício. Uma chave de moto? Fletchneg aqui, ó. Fletchneg. Dá uma lupa, galera, hein, Fletchneg. Espera aí, meu filho. Não pode falar, tá? O Frederico. Mesmo na garantia, o Frederico... Voltando a falar da Ranger. Moçada, o tema é ser Ranger. Não tem boca. Olha o que o Frederico falou. Mesmo na garantia e o prejuízo de aguardar uma troca de motor na concessionária. Tá, tem garantia. Nós temos uma receita aqui da Ranger. Nós temos a nossa receita aqui na Águia. A gente troca a bomba por uma marca aí que eu não vou falar qual é. Então você tem que contar a marca. Eu não conto. Você viu no vídeo do preventivo a marca que a gente usa? Deu quase oito bar. Muito mais que a original. Tem uma receita, Marco Aurélio. Você quer que eu conte? Cinco mil reais eu te conto a receita. Investimento. Business. Business to business. Moçada, olha aí. Essa é a pergunta. Tá na garantia, beleza? Tá trocando. E o transtorno de ficar sem o carro? Isso foi em viagem? Isso é uma viagem de férias? Imagina você numa viagem de férias, você planejou por anos com a família. E a caminhonete lá, no meio do caminho, estoura o motor. Vai voltar pra casa. Imagina você tirar aquelas mãos de bagagem, põe num táxi, põe num hotel, põe num outro táxi, num outro dia, num outro dia vai pro aeroporto, aí estraga a viagem. Você vem pra cá. Nossa. Como eu já falei pra vocês, gente. O seu carro, sua caminhonete, ele é uma extensão do seu corpo. Comece a olhar o seu veículo como um membro seu. Como um membro. O ser humano não é composto de cabeça, corpo e membros? Pois é. E o membro não é os inferiores e superiores? Então, muito bem. Coloque, não se esqueça, coloque o seu veículo, sua caminhonete como um membro também. Inferior, não. Um membro rodante do seu corpo, beleza? Trate-o muito bem. Gustavo Rosa. Bom dia, Netão, beleza? Tira uma dúvida. 2.5, você já disse que não presta. A Pagia 2.8 Sport também segue os mesmos problemas? Valeu, obrigado. Se for a Pagia 2.8 com motor 4M40, ou 4M41, ou 4M41E, excelente KKK. Excelente motor. Inclusive, eu já falei várias vezes que é o melhor motor da Mitsubishi, beleza? Pode comprar. Motor 4M40, o que tem corrente, o que não tem corredentada. O 2.5 AD56, esse aí, até falei na live lá para um inscrito nosso que queria comprar. Falei, ó. Aborta a missão. Vou vender minha Amarok e buscar uma 4D56 para ver se incomoda menos. Moçado, o Gustavo tem uma Amarok, segundo ele, tem uma Amarok e se incomoda tanto que ele quer um 4D56, que é um motor que incomoda bastante. E aí? O que fazer? O que fazer? Aí eu estou mostrando aqui a opinião do Gustavo, certo? Vocês viram a opinião do Mr. Elipso? As qualidades da range que ele colocou no final lá, eu não cobri. Ele falou que é melhor conforto, mais estabilidade, melhor multimídia, melhor espaço interno. Eu não omiti essa parte do comentário dele. Só que ele falou que a range quebra mais e coisas perigosas. Nesse caso aqui da Amarok, mesma coisa. Não briguem com o mensageiro. Hermínio Silva. Minha L200 está com 290 mil quilômetros e nunca foi feito. Apenas troquei o cabeçote com 220 mil, mas cuido dele como uma criança. Acredito que eu cheguei a chegar em 400 mil com ele. Verdade, Hermínio. Igual você falou. Cuidadoso como você é, ainda assim teve que trocar cabeçote. Está vendo o quanto que esse motor é problemático? Imagina na pessoa que não cuida ou na pessoa que tem um cuidado, digamos, normal. Cuidado usual. Imagina. É por isso que esse motor dessa montagem aí você viu. Temos duas provas anteriores que ele foi feito antes. Mas com certeza foi mexido outras vezes. Com certeza. Nesse motor do vídeo em questão aí, tá? James Fonseca. Teu range desde 2012. Minha segunda já. Nunca me incomodou em nada. Também eu tive Hilux que tirou minha paz e minha grana. É sorte ou azar? Aqui, moçada. O James Fonseca. Falando que tem range em 2012. Desde 2002. Já está na segunda e nunca incomodou ele. E Hilux incomodou ele. E agora, alguém consegue me explicar isso aí? Esse paradoxo? Tostinho e vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Também? Tem duas embalagens. Me explica isso, moçada. O James está super feliz com a range dele. Super feliz. Preparem. Teremos vários... Vários depoimentos aqui de range. Calma. Falando em range. Rangistas. Aproveita que vocês estão bravos comigo. Ô Marco Aurélio, você está bravo comigo? Você está indignado com o que eu falei? Não. Nós estamos em um debate. Debate é assim mesmo. Faz o seguinte. Compra um... Ajuda o canal aí. Compra um adesivo. Você compra um adesivo que eu te conto a marca que eu uso. Que fica melhor que o original. Na range. Olha aí. Gostou? O adesivo, moçada. O adesivo. R$60,00. Vai um par de adesivo. Um vermelho. Dois par vermelho. E vai uns adesivos de brinde ainda. Beleza? R$60,00. Faz o Pix aí. Olha o Pix na tela aí. Moçada, se por acaso alguém fez o Pix. E não chegou adesivo dentro de 15 dias após você ter comprado. Me liga que eu posso ter perdido, esquecido de mandar alguma coisa do tipo. Aqui nós estamos meio amadores ainda desse negócio do adesivo aqui. Beleza? Não se esqueça. Amanhã de manhã, Garbosa 300 MKM. Pagando luz do Tebelte. E uma palavra sobre vibração no pedal de freio. José Claudio Nascimento. Meu irmão, com uma 2.2, cabine simples, 2019, aconteceu o mesmo. Consertaram. Fui buscar na concessionária no sul de Minas. Numa subida de serra, ferveu o motor. José Claudio Nascimento. Você não é irmão do Átila, não, né? O do Átila, moçada, aconteceu a mesma coisa. Eu falei com ele pelo telefone. Ele falou, Neto, consertaram a caminhete, me entregaram, ficou boa. Numa subida, ferveu o motor. Voltou para trás. O Átila falou a mesma coisa, moçada. Com o motor, com o concessionário do José Claudio. Aquele não falou qual foi, né? No do Átila ele falou, trocaram o motor. José Eduardo Moraes Borba. Desafio, tem como pôr bomba mecânica no 3.0 das Alux 2016 e para frente? Não, José Eduardo. Ele perguntou se tem como botar bomba mecânica na Alux Nova. E o outro perguntou se tem por causa de alta pressão. Não tem, Eduardo. A bomba mecânica nem funciona o bico. Nem funciona. O bico de alta pressão é mil bar para cima. Não funciona. Não, não dá, não dá. É impossível. Essas perguntas que vocês fazem é de novo, né? Pegadinha, né? Impossível. Mais range. Júlio Andrade. Essa caminhonete é uma bomba. Igual os câmbios Power Shift que a Ford também empurrou. Foi tarde no Brasil que não volte mais. Pois é. O Júlio Andrade está indignado. E o Power Shift da Ford? Deram 10 anos de garantia, né? Não foi isso? Isso em 2018, né? Então essa garantia vai até 2028. E agora que não tem mais concessionário? Tem concessionária, mas a Ford não está mais no Brasil. E agora? Coisas a se pensar. Eu falando isso, estou criticando o câmbio da Power Shift? Eu estou criticando o câmbio da Ford? Ou estou falando o que aconteceu? A Ford não deu garantia de 10 anos de câmbio? Deu. Esse câmbio Power Shift não é tão ruim que o seu de linha? Saiu. Seu de linha em todos os países, menos aqui. Certo? Certo. A Ford não saiu do Brasil? Saiu. Todo mundo sabe disso. Não sabe? Sabe. E agora quem ficou com esse câmbio aí? Então quer dizer que eu estou denegrindo a imagem? Metendo pau? Leandrão Oliveira. Fala, Netão. Aquele abraço. Esse modelo é tão bem conceitual nos Estados Unidos. E aqui passa vergonha. Vai entender. Mais range. Ô, Leandrão. E todo mundo lá nos Estados Unidos é V8, tá, gente? É V8 a gasolina lá. Se eu não me engano, é difícil o caminhonete de Estados Unidos. Difícil. Eu não sei a porcentagem. Mas eu sei que é muito difícil. E lá é V6 ou V8 a gasolina. Não tem nada a ver com a nossa rangeira aqui. Nada a ver. Só o nome. Inclusive lá, acho que é F150 o nome, né? Ou é outra categoria. A F-Series da Ford. É outro motor. Não tem nada a ver. Falando em range, moçada. A gente não entende por que a Ford se é do Brasil. Ela investiu 580 milhões na Argentina, certo? Sendo que lá vendeu 11 mil caminhonetes ano passado. E aqui no Brasil vendeu 22 mil. Aqui no Brasil vendeu literalmente o dobro que na Argentina. E ainda assim a Ford investiu na Argentina. Onde você viu você investir no seu ponto fraco? Eu sempre entendo o seguinte. Você investe no seu ponto forte e tenta minimizar os seus pontos fracos. É assim que eu entendo a administração de empresa. Foca naquilo que você é bom. Se você começar a focar no que você é fraco, você vai ficar mediano em tudo. Então foca na sua excelência. Que nesse ponto você será excelente e no outro você será mediano. Mas tenta melhorar o outro. Então são decisões dessa diretoria da Ford mundial. Que a gente não entende. Tira as fábricas do Brasil e vende da Argentina. Sendo que aqui vende mais range. E se o Brasil parar de comprar range? Com certeza vai diminuir a demanda. Vai diminuir. E aí a fábrica da Argentina que investiu lá vai adiantar? Não dá para entender bem. Empresarialmente falando, essa decisão da Ford. Não dá. Não dá. Olha o Machado aí. Ele falou. Boa noite, Netão. Isso são dicas que valem ouro para quem está prestes a entrar no mundo das picapes. O conhecimento compartilhado por experiência profissional do dia a dia na área de manutenção mecânica é separar o joio do trigo. É a prova de que a teoria e a prática nem sempre andam juntas. Por isso, vamos fortalecer o canal BDA, ajudando a valorizar o conhecimento dividido pelo nosso professor Netão. Beleza, Machado? Obrigado pelo professor. Mais uma vez, uma pessoa falando que eu estava explicando a range. Como foi só o Marco Aurélio que achou que eu meti o pau no modelo. Marco Aurélio, vamos rever nosso conceito, tá meu jovem? Não quero te ofender, longe de mim. Não estou ofendendo a sua pessoa. Em nenhum momento. Eu não concordo com a sua opinião. E eu acho que, no que tange o nosso profissionalismo aqui, eu dei várias dicas de manutenção de range no canal. E é só você procurar. A principal delas é trocar as mangueiras que eu mostro no canal e colocar a bomba de uma marca que eu conheço aí. Que para descobrir essa marca, só quando chegar a 100 mil inscritos, hein? Ou se o Marco Aurélio comprar um adesivo. Rádio Neto, Amambai. Muito parabéns pela sua oficina. Gostei de tirar uma dúvida. Tenho uma Hilux 2014 e percebo que na quarta para a quinta marcha, ela chega a 3.500 RPM. Mas se tirar um pouquinho o pé do acelerador, ela troca. Isso é normal? Eu falei, não é. Comentário no próximo sábado. Rádio Neto, lá de Amambai, né? É Amambai, não é uma cidade? Não é normal. Eu diria, sem olhar a caminhonete, veja só. Lembra qual é a palavra de ordem? Você é responsável pelo resultado das suas atitudes. Muito bem. Eu vou te dar uma orientação. Você tome a sua decisão. Eu diria que o problema do seu câmbio é óleo muito velho. Mas muito, muito velho. Manda trocar o óleo do câmbio e coloca no nível. Se já foi trocado, deve estar abaixo o nível. Se não foi trocado ainda, além de estar abaixo, ou se por acaso estiver no nível, está muito velho. Então, pode trocar o óleo que o seu caminhonete vai ficar outra caminhonete. Você vai sentir uma diferença altamente perceptível, beleza? Então, no seu caso, não é normal, como eu te falei. E eu sou capaz de apostar que o problema está no óleo muito vencido, beleza? Netão, já foi trocado. Confere o nível, então. E outra, você colocou um óleo bom, né? Você botou um óleo Dexon 6, sintético. Repsol, como eu ensino aqui. O Repsol é excelente, moçada. O Repsol, eu... Ah, Neto, o fulano, o transicrano. Bom, aí a pessoa que vende lá eu não conheço. O que eu conheço é Repsol, certo? Agora. Netão já usou Valvoline já. Bom também se for Valvoline. E Motu, a gente também tem uma boa impressão do Motu, certo? O resto, moçada, eu não posso falar nada. Mas, na minha opinião, o Repsol está superando, moçada. Está superando as expectativas. É impressionante. Beleza, Rádio Net? E a Mambai é no Mato Grosso do Sul, né? Então, aí tem a R.A. Distribuidora, tá? No Mato Grosso do Sul. Se você não achar na sua cidade aí, liga na R.A. do Mato Grosso do Sul aí. E pede lá para eles onde você pode comprar no varejo, beleza? Que a R.A. Distribuidora só vende para a oficina, posto e troca de óleo, né? Loja de troca de óleo. Então, o varejo não é R.A., tá? O Robson Santos, mais um, dando um depoimento sobre a ranja, moçada. E ele falou a mesma coisa, ó. Netão, tem uma ranja 2013, está com 240 mil quilômetros. Vou te falar com toda a propriedade, porque esse motor Puma 3.2 da ranja dá problema. São dois problemas distintos. Primeiro, é o pescador de óleo curto demais. Se não manter os 10 litros de óleo do kart, certamente a bomba quebra e faz todo o estrago restante. Segundo, é o óleo 5W30, que na minha humilde opinião, não é o correto para esse tipo de motor. Na minha, desde que comprei com 60 mil quilômetros, eu uso 15W40 mineral. Até o barulho do motor muda drasticamente. A minha ranja está com o motor zerado, andando forte e com 240 mil quilômetros. Fica a dica. Não compra um Hilux, porque deixa muito a desejar no aspecto que para mim é fundamental, que é a segurança. Viajo bastante com a minha família, e a segurança é primordial. Aí também não coube aqui o comentário dele. Então, que a Hilux tem a fama de capota-lux, de capotar e tudo. Mas na verdade, moçada, toda caminhonete é ruim de estabilidade na traseira. Todas, a grande maioria. A Hilux não passou naquele teste do alce, né? E aí criou esse apelido, capota-lux, enfim. Mas cada um tem a liberdade de expressão. Eu não escondi de vocês aqui que ele criticou a Hilux, certo? E ele falou, ele está corretíssimo, moçada. Ele falou que tem uma, tem problema, e ele mantém sempre 10 litros de óleo e colocou o 10W40. Netão, então eu posso colocar o 10W40 na minha? Moçada, qual é a palavra de ordem desse sabadão? Você é responsável pelo resultado das suas atitudes. Como nós falamos naquela live com o Fabício Galvani. Aquela live sensacional. Eu, como técnico, eu vou colocar no seu motor o que a fábrica manda. Eu não vou colocar um óleo diferente por causa do... Da opinião, por exemplo, do Robson Santos. Ele coloca na caminhonete dele. Ele é responsável por ela. Se você quiser colocar na sua, saiba, é você que é responsável. Você não vai falar que ouviu aqui, ou que o Robson Santos falou, você vai colocar também, e se a sua estourar com esse óleo mais grosso. Você está entendendo? Então, na minha opinião, você é responsável pelo resultado das suas atitudes. Eu coloquei esse depoimento dele, que ele colabora aquilo. Aqui eu coloco o 5W30. O 5W30 turbogrado. É o que eu coloco, porque é o que tem que ser. É o recomendado. Como disse o Fabrício Galvani, eu não coloco outro óleo em motor, moçada. Agora, se o cliente exigir e falar, não, eu quero que use o 5W40, beleza, eu coloco também. Mas ele tem que estar ciente que é ele que é responsável pelo qualquer resultado benéfico ou maléfico no seu veículo. Combinado, moçada? Essa palavra de ordem combinou, né? Essa live foi na terça-feira e hoje ela está soando como se fosse feita para hoje, para esse dia. Vocês sentiram falta de alguém nesse sabadão? Vocês sentiram falta de alguém? Sentiram, né? Do Dimas Godoy. O Indiana Dimas. Vocês sabem, aqui nós temos o Netão, o Jones. E o Indiana Dimas. Aí, moçada, por que eu deixei essa aqui por último? Porque é do Zeba! O Zeba falou assim, se acabar a arranja, acaba metade do seu canal. Boçada, o Zeba falou, se arranja e acabar, acaba metade do canal. Agora eu estou na dúvida. O Dimas fala que aqui é só Hilux. Aqui é só Hilux, que eu puxo o lado de Hilux, é Hilux para lá e isso para cá. Mas o Zeba falou que se arranja e acabar, acaba metade do canal e agora? Quem tem razão? O Zeba ou o Dimas? Beleza, moçada? É claro, moçada, que o cara aqui também está despeitado, é arranjeiro. Marco Aurélio, cara, de rocha mesmo, na boa. Agora que o debate se encerrou, eu quero que você permaneça no canal, quero que você se inscreva, quero que você fique meu amigo, quero que você me ajude a resolver os problemas da arranje, beleza? Espero que você tenha assistido esse vídeo até o final, que você esteja aqui agora. Você ficou com raiva ali no começo, mas agora você está calma, tá bom? Não vamos brigar por causa de caminhonete, cara. Não tem, a Ford já foi embora do Brasil, ela não está nem aí com a gente. Nem a Ford, nem a Toyota, nem a Mitsubishi. Entendeu? Então, vamos manter a calma. Eu, cara, na minha opinião, eu estou tentando ajudar o dono de ranger aqui no canal, é só procurar aí. Não, Netão, se você quer ajudar, você tem que contar a marca da bomba que você usa. Segredo. Tá bom, eu vou contar. Vou contar agora. A marca é a marca... Encontrada em qualquer lugar do Brasil, beleza? Como é que é? Falhou aí o sinal? Ih, moçada, falhou o sinal. Gente, eu não sou contra a Ford, contra ninguém, eu não sou contra o Marco Aurélio, não sou contra ninguém. Mas eu também não quero que ninguém brigue comigo, porque eu sou um mensageiro. Seria até uma contradição em termos um canal voltado para a manutenção de caminhonete que não tivesse conteúdo dos problemas crônicos de motor da ranger. Já pensou seriam um confronto de ideologia do canal? Falei aí, você é um canal de caminhonete e não fala do motor da ranger? Não fecha. Aí sim poderiam falar que eu estava protegendo a ranger. Mas não, moçada. Eu falo dos bigos da Hilux, falei da pintura da S10. Ontem, como eu disse, ontem que eu digo não. Quinta-feira mostrei a S10 com a pintura branca. Os chevalistas vão arrancar meu couro, vocês vão ver. Eu ainda não sei a polêmica que gerou aquele vídeo, porque nós estamos gravando antes dele ir ao ar, né? Eu gravo vídeo de sabadão na quinta-feira tarde, já falei isso para vocês. E aí? Já falei da entrada de ar da Hilux? Já falei da bomba? Já falei da bomba semeletrônica, do radiador, o defeito do cabeçote? Eu tento explicar. Até hoje eu falo para o pessoal, troca o radiador, vai dar problema. Não, não, não troca não. É caro. Aí foi de motor. Aí troca o radiador e faz o motor. E em vez de trocar só o radiador. Aconteceu agora que o cara abriu mão de trocar o filtro da Rave 4D 2.5. Porque é caro. Aí a gente propõe, a gente propõe, vamos fazer isso que é melhor. Aí todo mundo só acha que a gente quer ganhar dinheiro ou coisa do tipo. Não, moçada. De forma alguma. De forma alguma. Eu tento ajudar. E volto a frisar. Volto a frisar, senhores Fordistas, Rangistas do canal. Procura. Clica aí no canal e coloca Ranger aí. Você vê quanto conteúdo de Ranger eu coloquei aí. De todas as maneiras que você possa imaginar. De todas as maneiras. Beleza? Então, Marquarelli, aquele abraço. Marquarelli, compra aí, meu filho. O adesivo. Compra aí. Compra aí. Não, eu falei. Se ele comprasse, eu ia contar qual que era a marca da bomba, né? Não, não compra não. Tô brincando. Moçada, compra aí. Vamos lá comprar. Vou trazer o canal. Moçada, eu achei que nós ia vender esses adesivos rapidinho. Falando em vender adesivo, eu tô mandando fazer os uniformes da oficina. Certo? Uniforme 2021. O Jadilson já comprou, já pagou. O compadre já comprou, já pagou. Quem quiser, você tem até o dia 10 do mês que vem pra falar. Porque a partir daí, o pedido já tá pronto e não pode fazer mais. Eu vou mandar fazer sob medida. Você fala o tamanho da sua camisa e fala. Quanto que é, né, então? R$150,00. R$150,00. Nossa, né, então? Que camiseta, cara? É R$94,00 de custo. Pra fazer. Eu tô cobrando R$50,00 de frete. Eu tenho certeza que o do compadre vai passar de... Eu falei pra ele R$150,00, vai passar dele. Vai ficar maior. Vai ficar mais caro. Mas eu sou muito macho, eu mando pro R$150,00. Não, depois eu falo pra ele que faltou R$10,00, né? Não, moçada. Eu não tô ganhando nada a camisa. Vou embalar certinho, bonitinho. Endereçar, vou no correio. Só pra vocês terem o fardamento aqui da nossa mecânica, beleza? Mais pra frente eu vou ver se eu faço um. Ele é todo bordado. Ah, moçada, ele é todo bordado, tá? Todos os emblemas, tudo bordado. Tudo bordado. Esse distintivo novo que vocês já conhecem. Show de bola. Olha as fotos aí, pronto? Olha as fotos aí do uniforme novo. Vocês estão vendo todas as logomarcas do canal, da oficina, do YouTube? Tudo bordado. Malha fria, gola polo. Sensacional. Com o bolsinho na frente, ó. Com o bolsinho na frente. Beleza, moçada? Então é isso aí. Desta maneira... Ah, esqueci do ar, né? E assim nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Para a nossa tristeza. Moçada, final de semana, estamos aí. Estou aqui para ajudar vocês no que for possível. Eu sei que toda a gente fala de um defeito de um caminhonete, os amantes, os fãs dessa caminhonete vão ficar grilados. Eu tenho certeza que o pessoal do clube, do fã clube da L200 lá do Facebook, se vê eu falando do motor 456, vão ficar com raiva de mim. Ah, tem o kit gelo para comprar, tem isso, trava a hélice, põe a hélice de 11 passes, põe isso, põe aquilo, faz aquilo outro, radiador mais largo. Gente, isso não muda o fato do carro ter vindo com defeito de projeto. Por favor! O carro tem defeito de projeto, pronto. Entendeu? Essa Triton que está aí também, já fiz o vídeo dela falando do motor, essa Triton nova aí. Tem tudo isso aí para a gente ver. E de rai-lux, moçada, quando tinha problema com essa rai-lux nova, que eu falei que ainda não tem, tinha o da poeira, e aí moçada, o pessoal pediu que eu fizesse um vídeo da poeira. E no começo de 2016, 2017, o que veio de gente com poeira aqui, moçada, e um cara que era de fora, achou que a concentração era daqui. Ele chegou, fez um escândalo aqui dentro, foi coisa feia, e gritou, e lá, 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 e eu fiquei, que eu já mandei vocês arrumarem. Falei, ui, 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 será que a gente ia, né? Aí ele se enganou do lugar, ficou sem graça, pediu desculpa, imagina a vergonha ali que fez. Só que agora não tem o material aqui, não entra mais poeira, né? Na época entrava bastante. Então, conforme for, se tiver algum caso aqui, de uma que estivesse ainda, eu vou fazer um vídeo, beleza? Então, moçada, não se esqueça, final de semana está aí, passemos com a nossa família, família nosso maior patrimônio. Vocês viram o Miguel aqui me imitando? Vocês viram aqui? Nos vídeos aí, ele... É isso que é top, moçada, filha, é isso aí, seja exemplo, seja... Você viu ele me imitando, moçada? Ele vai ser assim, exemplo, tem que ver dentro de casa, não adianta você falar não, exemplo, palavras comovem, exemplos arrastam, beleza? E claro, para encerrarmos mais um vídeo do BDA, seu canal classe A, a mensagem classe A das Gêmeas, gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês, o canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos, está bombando, é mesmo Laura, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, você dá as notificações, aquele abraço, um coração, um beijo. Interrompemos nossa programação normal para informarmos que amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, teremos mais um vídeo da sua série mais amada do nosso canal, Garbosa 300 MKM. Sim, e amanhã qual o tema? Apagar a luz do T-Belt com a luz do T-Belt acesa e uma palavra especial sobre vibração ao acionar o pedal de freio, isso mesmo, nós descobrimos uma coisa, depois de tantos anos de gente com a caminhonete, que existe um outro fator que faz o pedal de freio vibrar no modelo Garboso, confira amanhã, 9 horas de manhã de Brasília, beleza? E vocês perceberam a nova vinheta do plantão aqui do BDA 4x4? Sim, os inscritos reclamaram da vinheta de uma certa emissora que eu estava usando, certo? Aí muitos falam, não, Neto, não tem nada a ver os valores do BDA com o que essa determinada emissora prega. Moçada, e para ser sincero, eu também não me sentia bem usando aquela vinheta, mas como era popular, enfim, como eu falei no comentário, vou tirar e coloquei essa agora nova aí com os pistões. Gostaram? Se você gostou, comenta aí nesse plantão, beleza? Então marca a minha na agenda, 9 horas de manhã de Brasília, mais um Carbosa 300 MKM. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho